Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, vamos lá, seguindo a nossa sequência aqui de Super Mario Bros. 3. Estamos aqui no mundo 3, terceiro mundo. A ideia é passar todas as fases de todos os mundos. Cada vídeo é um mundo diferente, cada etapa. Depois eu vou juntar tudo aqui pra fazer uma sequência aqui ao vivo pra vocês. E vamos lá, né? Bom, primeira fase aí que começa a ter água nas fases do Mario, que é sempre uma loucura. Bom que eu já tô com o foguinho que eu vim do outro mundo. Peço aí desculpas aí pela gata passando na frente da tela. Mas vamos lá, vamos lá, vamos curtir aqui. Tem essas águinhas vivas, não sei se são águas vivas, mas eu gostaria de chamar elas de água-viva. Pegar as moedinhas. Essas fases de água eu não gosto de me arriscar muito não, sabe? Então, eu costumo ir o mais breve possível. Torcer aqui pra minha gata não incomodar aqui, só pra não ficar na frente da tela. Viu que eu tô até meio de lado aqui, gente? Porque é o seguinte, quem tem... Quem tem gato, é isso. O gato manda na casa, tá? Deixa eu só virar a pequenininha aqui pra lá. E boa, vamos seguir. Opa, carta espada N. Vocês lembram? Tinha... Agora eu já não lembro mais, porque aqui a gente já tá de um dia pro outro, tá, pessoal? Eu tô jogando aqui na medida que vai dar tempo, entre o trabalho, entre as coisas que a gente faz no dia a dia. Bota a ração pro gata, que é... A loucura é mais ou menos assim, ao vivo. Ao vivo aqui pra vocês. Foi sorte, foi sorte, porque eu não lembrava não. Eu acho que eu não abri essa aqui ainda. O cogumelo eu acho que tinha aqui. Hum... O cogumelo... Tá quase, agora tá fácil, hein? Errou! É isso, foi bom, foi bom. Foi uma rodada boa, foi uma rodada boa. Vamos partir aqui pra segunda fase... Do mundo 3. Opa! Aí! Ah! Ui! Não foi bom, não. Foi bom ter pego essa estrelinha, não. Porque eu perdi o... A carona? Nossa senhora! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Meu Deus! Eu vou morrer! Eu não morri! Eu morri! Não foi bom. Não foi bom ter pego a estrelinha ali. É... Vou usar um cogumelo aqui pra... Ah, que beideira! Pera aí. Vou pegar aqui, vai ser uma... Foguinho, com certeza. É que aqui eu tenho que fazer assim, ó. Ai, não! Não é? Aí, boa! Consegui recuperar aqui. Não adianta muita coisa, essa... Essa estrelinha não... Eu acho que eu tinha que chegar nesse... Naquele ponto B ali. Opa! Uh, rapaz! Pera aí. Ficou muita calma, muita calma. Muita calma. Ficou pequenininho. Nossa senhora! Até... Até sua. Até sua. Vão pegar cinco vidas? Não. Tristeza. Não foi dessa vez que eu peguei cinco vidas. Mas tá bom. Fiz o quê? Sapinho. Sapinho é bom na fase da água. Agora que eu lembrei. Eu vou... Eu vou usar o sapinho quando tiver uma... Nossa senhora! Pera aí, ó. Tá distraído aqui. Esse peixão que me engole. Não, eu nem ia riscar ali, não. Nossa, ficou até lenta, hein? Olha, vocês viram, gente? É isso aí que está acontecendo. Ai, tentei matar ele. Pera aí, cachorrinho. Vou pausar aqui, só pra resolver aqui o problema aqui de casa, dos cachorrinhos. Vamos lá. Seguindo. Tinha um P por aqui, viu? Porque tem muita moedinha fazendo uma linha reta aqui. Isso é sinal de P. Vou esperar girar. Vou esperar ficar um pouquinho mais alto. Aí. Nossa senhora! Pronto. Mais uma chance de fazer cinco vidros daqui, três fases. Vamos lá. Deixa eu pegar, pelo menos, um foguinho. Vidinho. Ai, essa fase aqui... É uma loucura. Das portas. E eu confesso que eu não lembro... De qual porta... Que a gente deve entrar. Eu vou tentar ir na última, mas eu não acho que... Não acho que é a última. Aqui é só uma ilusão, aqui, ó. Então, vamos na penúltima. É, por causa disso aqui, ó. Não dá pra subir, não dá pra subir. Tá vendo? Tem umas portas ali. Deixa eu tentar... Opa! Será? Se eu pego... Vou pegar. Agora eu tenho que ficar ligado no peixinho, aqui, ó. Eu tenho que sair naquela porta, se não me engano. Deixa eu dar uma explorada aqui, gente. Porque eu não tô lembrando, ó. Aqui acho que vai ter uma... Uma tepeninha. Acho que é bom ter peninha aqui, né? Nessa... Nessa etapa. Vamos ver aqui. Volta pro primeiro... Qualquer cano que entrava... Eu acho que ele... Ele volta pra aquele lado. Quer ver? Vai ser isso. É. Será que dá pra voar ali por cima? Porque eu não sei se tem espaço. Foi a segunda. Nada. Eu não lembro. Confesso assim, gente. Total aqui. Não lembro. Então, se eu não lembro... Eu vou... Eu já sei que é uma... A minha maior preocupação dessa fase aqui é o tempo, galera. O tempo aqui é um negócio que... Que pega. Porque, ó. Tem 150 segundos. Então, já fui na 1. Já fui na 2. Já fui na 3. Vamos tentar a quarta porta. Nada. E aí, o que que acontece? Normalmente, vai chegar lá no bombom. Faltando 10 segundos pra acabar a fase. E aí, você... 1, 2, 3... 4... Vamos ver. 5. Opa. Vale a vida? Vamos ver onde sai. Não vale a vida, não. Opa. É aqui que eu queria chegar? É aqui que eu queria chegar. Aí, sim, ó. 3 danos. Opa, esse bombom voa? Que isso? Bom, bombos são facinhos, né? De detonar. Bombos não tem muito mistério, não. Vamos acessar aqui... Aquele desafio que eu nunca acerto. Já era. Já era. Eu não consigo. Definitivamente, eu não consigo. Hum... Vai ser na água isso aqui, hein? Deixa eu ver esses canos. Onde me levam? Tá bom. O debaixo, com certeza, vai estar num lugar trancado. Quer ver, ó? Não vai dar essa sopa. Aí, ó. Trancado, com certeza. Esse mapa, ele é um pouquinho maior já, hein? Bom, bora. Bora enfrentar. Nossa senhora. Aê! Os irmãos martelos! Uh! Eu não vou gastar esse martelinho aqui. Não, vou sim, vai. Tem dois. Tinha dois, não tinha? Ah, não. Usei um. Olha lá. Consegui. Consegui pela primeira vez nos últimos 35 anos desse jogo. Eu consegui. Vai lá, vamos pra fase 4. Mata os dois bonequinhos aqui deitando no morrinho. Abaixa. Sempre que eu vejo um morrinho desse assim, eu quero abaixar. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Não deu pra pegar o impulso aqui, ó. Boa vida. Boa vida. Opa! Legal esse movimento, hein? na mesma velocidade que eu ganho gente, o que eu já perdi de vida aqui perdi duas, né? uma que eu não ganhei e outra que eu perdi, perdi mesmo vamos lá não vou usar nada não vou pequenininho mesmo vou pequenininho aqui, essa fase não é difícil eu só preciso que ligeiro aqui aí, ó, era isso que eu queria ter feito daquela vez hum ó, que isso pô, me joguei na bolinha de fogo foi no ímpeto ali de pegar o o, como é que fala? o cogumelo ó, o cogumelo ó, o cogumelo Ah, meu Deus! Tá, vambora. Vambora 100, vambora 100. Vamos correr. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Nossa, eu tava muito perto da primeira vez, hein? Com um vacilinho ali. Opa! Espadinha N de novo. 10. Ixi, o 10 era aqui ou aqui? 10 aqui. Boa. Boa, nape. Boa, sensacional. Concluímos ali a primeira... Primeira fase. Não pode encostar nesse bichinho. Nem ser engolido em pé. Pelo sapinho, gente. No mal pelo... Mas também tem um vizinho que gosta de ficar acelerando moto, gente. Eu não sei qual que é a... Qual que é a pira de... De ficar fazendo... Na moto, sabe? Tipo, eu não consigo... Eu confesso que é um negócio que eu não consigo entender, não. Mas vamos lá. Ó, meu joguinho, ó. Não faz barulho pra ninguém. Não incomoda ninguém. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Eu não gosto de fase de água, meu Deus. Eu não gosto de fase de água. Por que que essas de água são tão... Assustadoras? Sei, não sei. Agora vai, hein. Cinco vidas. Cinco vidas. Boa. Acho a ponte aqui. Vou aproveitar. Pegar mais algum item. A folhinha, eu nem lembro o que que a folhinha faz. Olha, a bem... A bem da verdade, eu não lembro o que que a folhinha faz. Deu, não deu, não deu. Agora ferrou. Esperar os dois subiram ali. Eu vou ter que tirar a loucura ali, ó. Nossa Senhora. Ó. Tem habilidade nessa, gente. Comenta aqui se vocês não acharam que sobrou um pouquinho de habilidade ali. Ou de sorte, né? Não sei. Fase 6. Essas fases que andam sozinhas. Meu Deus. Bom. Vou pegar aqui um folhinho que pode me ajudar. Que eu vou pular. É, ó. O que que eu tava pensando? Gente, eu tô jogando meio de lado até agora. Por causa do que a gata tava aqui, né? Não era pra ter feito isso, não. Era pra ter tentado pegar o casco ali. Atenção, atenção. Atenção. Gata passando na frente. Vê que o desafio aqui... Pegue pra lá. Pegue pra lá, gatinho. Vem, vem. Vem, 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 vem. Fique tenso aqui nessa... Vou pegar nada. Vamos lá. Vamos pequenininho mesmo. Vamos ver pra que ela vai. Não consegui pegar. Sabia que ia ser muito difícil de pegar esse... Vem, tá aí por baixo dessa vez. Mais difícil, né? Boa, boa, boa. Salvou o cogumelo. O cogumelo. Vamos lá, se concentra, se concentra. Tá bom. Acho que aqui era só uma moedinha, tá de boa. É ali que eu morrei, ó. Eu não quero morrer. Deixa aí a tartaruguinha viva, né? Vai fora. Vou correr pra tentar pegar a estrela. Cogumelo. Tá bom. Tá bom, cogumelo. Tá bom, cogumelo. Tá bom. Cogumelo, acho que se juntar três dá uma vida, que é a mesma coisa de quando... Juntar... Juntar... Juntar tudo errado. Aí, ó. Oh, rapaz. Não pegou. Nossa senhora. Não, 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 não. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr aqui, ó. Pra quem entra? Não. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Podia ter uma... Cipadeirinha, ó. Deixa eu lembrar, vem, que tinha. Pera aí. Pô, rapaz. Tema? Pera aí. Tema? Eu não sabia que tinha isso Mas vamos lá Vamos pegar o cogumelo O cogumelo é mais facinho É só chegar devagarinho que ele pega Momentos Momentos de tensão aqui Vamos pro castelo Depois ainda tem um barquinho ali Um castelinho dentro d'água Aí é juntar duas coisas Não Não pode titubear Ali ó Ficou muito claro que Você tem que chegar assim Decidido E ir com tudo Vai com tudo Uma florzinha aqui é bem né Porque aí você já dava uns foguinhos aqui na galera Um foguinho dentro d'água Ah Vai abaixa, abaixa Isso Ah Passeu Passeu de novo Aí ó Pique ninho Foi até mais fácil de passar Eu fiquei com essa impressão Bombom Bombom Tá vendo Titubeei Voltei bem Tem aquele passinho pra trás Sabe Eu vou usar um sapo Vamos ver Vamos ver como é que eu O sapo Nada melhor Tá vendo Ele nada mais rápido Só que eu vou trocar Foguinho Foguinho é melhor Não preciso de nada rápido Eu preciso Chegar com esse foguinho O bombom não morre com foguinho Eu acho Então Não adianta mesmo Eu vou passar por baixo Vamos ver por onde eu vou passar O outro eu vou passar por cima Diz que eu passo pelo meio Aí rapaz Nossa senhora Bora Pera aí gato Pera aí gato Não passa aqui não Não passa aqui não Calma aí gato Pera aí gato Meu Deus Não Ele quase desligou meu videogame Meu Deus Ai que tensão Que tensão Duas vidas Duas vidas Sensacional Segunda vez que eu acerto Esse mapa me deu sorte Aqui Eu não faço ideia Vamos pequenininho mesmo Esse bichinho vai pular Vai tentar Me mastigar Eu não vou deixar isso acontecer Eu não vou deixar isso acontecer Desfez Eu queria moeda não Eu queria pelo menos um cogumelo Pra ficar grande Vamos lá Vamos lá Sem pressa Sem pressa Porque Essa fase Ela é Complicada Porque aqui Eu tenho que ir rápido Nossa senhora Daqui a pouco ele volta Eu sei que Você mata um Olha lá Aparece o outro Tá vendo E o ruim O ruim dessa fase É você Cair na água Porque você fica devagar E aí é ruim E aí é difícil Aí complica Eu não quero pê Eu só quero ir embora Eu só quero ir embora Dessa fase Acredito Ai meu Deus Pega uma vida aí Acho que cogumelo Então dá duas Né Porque se eu fiz lá Na cartinha ali Opa Outra espada N Aqui Vamos lá Na espadinha N É o mesmo Não É tudo diferente Porque eu lembro Que o 10 era ali Vai Vamos pequenininho mesmo Esse bichinho Ele Ele fica meio Meio me grudando Vambora Vambora galera Vambora Vambora Não tenho bomba Não tenho como Ir ali Tem um míssil Me acompanhando Vai Pega Vamos pegar Oba Eu só quero ir embora Peraí 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 Dá pra ir com calma Dá pra ir com calma Nossa senhora Achei que já ia chegar Nos momentos finais De entrar né Naquele caninho ali Por que eu tenho Pra trás Porque algo me diz Na minha memória Que tinha coisa pra trás Tenho certeza Não Talvez eu possa Só estar Voltando 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 pra morrer Ah que delenda Agora Podia ter voltado Segura Vamos ver Vamos ver Um ponto de interrogação Gigante ali Mas Esse era o Bônus Por ter ido por trás Mas eu não consegui Entrar ali Então Muito Muito Tchau Precisa ir embora Precisa seguir o jogo Vai pra frente mesmo Ah Não acredito Vou ter que passar Pelos dois peixinhos Aqui ó Vamos lá Mais um Uh Quase Quase Que esbarrou O que será que vai ter Aqui Tem que ter Uma bombinha Sabe Ah Momento de tensão Esse aqui Pera aí Vamos ver uma coisa Não gente Tô dando mole Aqui ó Eu tenho Um martelo Não tenho Pra quebrar aquela pedrinha Ali Pegar o barquinho E o barquinho Eu pegar o Os bônus Meu Deus Mas vamos lá Castelo no final O rei Virou Esse sapo Né Então a gente vai Opa Vai transformar ele De volta Passando esse navio Fantasma E eu desejo Que Eu passe de primeira Porque Senão Ele voa Pelo mapa E aí É meio chato Que se tem que ficar Ainda atrás Do Do mapa Morri Vai voar E aí E aí E aí não 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 é possível eu já morri mais de 10 vezes eu não sei se eu vou manter todas as mortes na edição mas é isso eu vou tentar vai passa bombinha é peguei o jeito eu fui mais na loucura agora do que as outras vezes sabe para pegar mais o time aqui do negócio sabe às vezes o negócio rápido na loucura eu acho que assim se eu passar dessa vez pode ter certeza gente eu morri 10 vezes mas eu cortei na edição para o vídeo não ficar chato sabe o nome do vídeo não é veja o edu morrer 10 vezes não acho que é o end culpa vai calma calma deixa eu soltar bolinha dela é isso aí pega pegou 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 é isso é isso é boa finalizamos o mundo 3 meu deus que desespero que desespero foi esse mundo eu morri pelo menos umas 10 vezes eu tirei a edição como eu falei agora pouco até repetitivo de tanto tempo você viu o tempo total do vídeo 44 minutos mas vou ver agora com a edição como que como que vai ficar mas consegui fazer o chefe aí o rei do mundo 3 voltar ao que ele era parece o maio né o maio de uma cor diferente uma caixinha de música mundo 4 se eu não me engano é o mundo dos gigantes é isso o mundo 7 é o mundo dos canos acho que é isso vamos lá pessoal se inscreve aqui no canal valoriza esse conteúdo que eu não gostei nossa senhora morri demais viu valeu fui